Posso ver como andas Posso imaginar os seus pensamentos Você diz que não dá mais Não dá pra viver assim Você diz que as lutas não têm fim Você chora calado E não sabe o que diz Sou Jesus e vou te fazer feliz Se passares pelo fogo Ele não te queimará Se passares pelas águas Elas não vão te afogar Sou eu quem te conduz E te carrego com minha forte mão Sou Jesus e te faço um campeão Eita, indo bonito danado Glória a Deus, Jesus Eu te amo Eu te amo, Jesus Bom dia Bom dia, povo de Deus Bom dia A paz do Senhor Povo de Deus Família Pão da vida Amor, segunda-feira 30 de agosto Já foi embora agosto Amanhã é o último dia de agosto Meu Deus do céu É terça-feira 31 É terça-feira Terça-feira Último Aqui, ó Terça-feira 31 A última terça-feira do mês Quarta-feira já é dia 1º Terça-feira De setembro Eita, quinta-feira já é o dia De eu tomar a segunda dose Da vacina Eita, Jesus Glória a Deus Queridos amados do Senhor Nosso título da mensagem de hoje É, preste atenção Esta peleja não é tua É do Senhor Não tereis que pelejar Quando Deus falou isso aqui Para o rei Josafá Josafá estava cercado de inimigos Crônicas, né? É, segunda crônicas 20 Muito bem, amor É sim E aí Deus disse a ele Que não se preocupe não Segunda crônicas 20, 17 Nesta peleja não tereis que pelejar É a mensagem de hoje Que Deus tem para o seu coração Receba Porque vem do trono Da glória Daquele que tem todo o poder Toda a honra E toda a glória Vamos lá Palavra de Deus Amados, queridos do Senhor Nesta segunda-feira Dia 30 de agosto Deus reservou essa palavra Para o seu coração Exatamente para dizer para você Que as lutas que você enfrenta Ele está nessa peleja Aleluia Deus está nessa peleja Para pelejar por vós Josafá estava cercado de inimigos Para os nossos dias atuais Para os nossos dias atuais É como se você estivesse cercado De pessoas Querem te destruir Lutando contra você E você sabe que isso acontece Nós passamos por isso Pessoas que não estão satisfeitas Com a presença de Deus Na sua vida Pessoas que não estão satisfeitas Com o que Deus está fazendo por você E vão fazer de tudo Para tentar tirar você do sério Mas olha Não esquente a cabeça não Não esquente a cabeça Não aflinja o seu coração Porque o Deus que lhe dá a bênção Garante a bênção Aleluia Né amor? É verdade Garante a bênção Deus não vai dar a bênção a ninguém E deixar você sofrendo Porque foi abençoado não Ele te abençoa E garante a bênção Então receba essa palavra No seu coração Se encha de alegria Nesse dia Com a consciência tranquila Sabendo que o Senhor Está à frente dos seus caminhos E te dará a vitória Em tudo meus amados Vamos para a palavra de Deus A gente fala das guerras Dos problemas que a gente enfrenta Talvez hoje Você esteja dizendo Meu Deus É tantos problemas para me enfrentar Tantas batalhas para me enfrentar Não se preocupe O Deus que lhe propõe Ser servo dele Viver a vida dele Ele vai te dar As condições de vencer Essa batalha E você precisa estar preparado Porque as lutas Que nós enfrentamos na vida Elas são preparação Amor São preparação Amor Muitas vezes a pessoa Está angustiada Está sem saber o que é que faz Mas eu quero que você saiba Que nós estamos sendo preparados Por Deus Para vencer obstáculos maiores Davi Foi fugitivo Passou frio Passou fome Passou sede Enfrentou os desertos A cadeia de montanhas Onde ele se escondia Mas saiba que Deus Estava preparando ele Para reinar sobre todo Israel Olha o que diz A epístola de Judas Capítulo 1 Versículo 3 Começando aqui Veja aí Amados Embora estivesse muito ansioso Para escrever A vocês Acerca da salvação Que compartilhamos Senti que era necessário escrever Insistindo que Batalhassem pela fé De uma vez por todas Confiada aos santos A fé confiada aos santos Aleluia A palavra está dizendo Para mim e para você Que nós temos que ter fé Que Deus nos confiou Para quê? Para nos dar vitória Irmãos Na vida do crente Tem muita luta Meu Deus Jesus Quantas lutas Enfrenta o crente Mas nós temos que ter a certeza Que nós não estamos Sozinhos nessa luta Deus está conosco O Senhor nos garante Que ele parte na frente Olha aqui Deuteronômio Capítulo 3 Versículo 22 Vá se alimentando Não tenha medos Deles O Senhor O seu Deus É quem lutará Por você Olha que palavra Amor Se a pessoa se amanhecer o dia E ver toda Tribulação Toda dificuldade Parar e dizer Quem vai pelejar é Deus É Deus Quem vai resolver é Ele Deus é que vai estar à frente Lutando por mim Porque Ele é que me garante vitória Não tenha medo Não tenha medo Ele lutará por você E tem mais Você está achando que o crente vai lutar Assim Igual o mundo luta Aquela luta de você Não eu não tenho arma Você não tem arma Irmão a sua arma e a oração A sua arma e a sua fé Poderosa Olha 2 Coríntios 10 3 e 4 O que é que diz Pois embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos Olha aí As armas com as quais lutamos Não são humanas Ao contrário São poderosas em Deus Para destruir fortalezas Poderosas em Deus Para destruir fortalezas A palavra está dizendo assim Você está pensando que você vai lutar Como luta o mundo é? Você diz Eu preciso de uma arma Eu tenho Não A sua arma Principal é a boca Que você ora e fala com Deus É as suas mãos Para ela elevar a sua súplica Num gesto de que Vem do Senhor a minha salvação E o meu O meu guardador O meu protetor é Deus O meu libertador O meu rochedo forte O meu refúgio É os seus joelhos para orar E tem mais Às vezes eu digo isso Tem pessoas que dizem Mas eu não posso me ajoelhar Não tem problema não Rezequias Orou deitado Enfermo E Deus deu vitória a ele Nós temos que ter a certeza Dessas coisas maravilhosas Que Deus reservou para todos nós Nos dando sabe o que? Nos dando a certeza Que nós não lutamos sozinhos Vamos ver mais palavra Para alimento nesta segunda-feira Salmo 144 Versículos 1 e 2 Bendito seja o Senhor A minha rocha Que treine as minhas mãos Para a guerra E os meus dedos Para a batalha Ele é o meu aliado Fiel A minha fortaleza A minha torre de proteção E é o meu libertador É o meu escudo Aquele que me refugiu Ele subjugará a mim e os povos A mim todos os povos Essa palavra todos os povos Entenda como sendo todos os problemas Deus vai subjugar a mim todos os problemas O Senhor vai estar na minha frente Ele vai estar me mostrando O poder dele Para derrotar aqueles Que se levantam contra mim Para dar a mim A certeza De que eu sairei Ileso Dessa batalha Porque isso é palavra Nós não estamos pregando Nada fora do que Deus diz não Olha o que diz aqui O Salmo 55 18 Ele me guarda Ileso na batalha Sendo muitos Que estão contra mim Está aí A palavra está dizendo Sabe o que amor? Está dizendo Ele me guarda Sem ferimento É verdade Tem muitos contra mim Mas ele não consegue me ferir Por quê? Porque Deus é comigo Porque Deus é meu guardador Olha o que diz Isaías 44,6 Assim diz o Senhor O Rei de Israel Aleluia O Seu Redentor O Senhor dos Exércitos Eu sou o primeiro E eu sou o último Além de mim não há Deus Pronto Se Deus é por nós Quem será contra nós? Descanse o teu coração A palavra de Deus hoje Essa peleja é minha Ele está dizendo hoje Nessa mensagem Deixa comigo Pode entregar para mim Que eu vou resolver Deus está dizendo assim Eu tomo conta Eu resolvo a parada Eita Deus Está recebendo aí crente O Senhor dizendo Pode deixar que quem resolve Sou eu Ninguém pode com ele Ou tem alguém mais forte que Deus Você conhece? Aleluia Tem não, né? Pois é, então descansa Descansa o seu coração Descansa nos braços do Senhor Porque a palavra do Senhor hoje Para a sua e para a minha vida Para a vida da pastora Jossanete É Esta peleja não é tua É do Senhor Não tereis que pelejar Deus está dizendo Quem vai resolver sou eu Deixa comigo Eu sou quem resolve essa situação aí Não se preocupe Oh, aleluia Como é poderosa O que é que seja Tremenda esta palavra de Deus Para as nossas vidas E nós louvamos o nome do Senhor E agradecemos Por todas as bênçãos Que Deus está dando para nós Através da sua palavra de hoje E sabe o que é que nós temos que fazer? O crente tem que fazer três coisas Você está adiante de dificuldade Está com um problema na justiça Pastor, estou mesmo Estou com um problema sério na justiça Muito bem Pois então você vai fazer três coisas A primeira Confiar Confiar em Deus Isso é fundamental A segunda Orar E a terceira Preparar para agradecer a vitória É isso aí Vou me preparar para louvar Para adorar Para agradecer a Deus pela vitória Porque eu sei que a vitória vem Olha, se a vitória vem Eu vou louvar Vou adorar Vou agradecer Vou bem dizer Vou glorificar o nome do Senhor Eu vou lá ficar chorando Sofrendo Se o meu Deus está dizendo Que a peleja é dele Não é Hoje eu disse Deus, fala comigo Você está pedindo a Deus Não está? Quer Deus falar com você? Pronto, ele está falando Ele está garantindo a você Que você não está só nessa peleja Que ele te dará vitória Que ele estará ao seu lado Te abençoando Para que você seja feliz e vencedor Então vamos orar agora? Vamos orar agora e colocar na presença dele A nossa confiança O que é que nós temos que oferecer a Deus? Amados, a nossa confiança Dizer para ele que nós cremos Que nós acreditamos Que nós somos conscientes do poder dele Que nós temos fé E sabemos que ele tem um poder para resolver É isso que Deus quer Deus quer a nossa determinação E nessa oração nós vamos dizer assim Senhor nosso Deus e nosso Pai Estamos aqui, Pai, para te agradecer, Deus Agradecer por esta mensagem Que chega aos nossos corações Pai querido Deus amado Agradecer porque, Senhor, no começo desta semana Já estou começando com a tua mensagem Me garantindo vitória Deus, eu já estou começando com a consciência De que o Senhor está no controle Que há, Deus, a tua mão poderosa Sobre as nossas vidas E nós louvamos e agradecemos Porque grande e poderoso é o teu nome, Deus Glória a Deus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Porque o Senhor tem nos sustentado Com a destra da tua justiça Nós sabemos que o Senhor é o Deus que peleja por nós Nós sabemos, Pai, que tudo vai contribuir Para o bem de todos que te amam É a tua palavra que nos garante isso A contribuição de tudo para o bem dos que te amam E nós te amamos, Deus É por isso, Pai, amado, Deus querido Que nós tomamos posse desta maravilha, Senhor Que é desfrutar da tua paternidade Que é ter o teu amor sobre nossas vidas Que é guardar as nossas vidas, Deus, dentro do Senhor Dos nossos corações está a fé que temos no Senhor Aleluia A fé no Deus que tudo pode A fé no Deus que resolve todas as coisas Paizinho querido, Deus amado Nós estamos aqui pedindo, Pai, a tua provisão A tua providência, os teus cuidados Estamos aqui pedindo o teu olhar misericordioso Sobre nossas vidas Pedindo a tua bênção na área da saúde, Deus Em todas as áreas da vida dos teus filhos Derrama dos altos céus Bençãos grandiosas sobre a vida, Senhor Dos teus filhos e filhas Senhor, nós te pedimos Abençoa este dia Senhor, dá vitória Senhor, tu és o Deus que decreta Tu és o Deus que determina Tu és o Deus que faz Por isso nós estamos aqui felizes e alegres Porque estamos na tua presença Os céus e a terra obedecem a tua voz E é por isso que nós já estamos agradecendo Porque tu és Deus grande, Deus Visita a saúde dos teus filhos Visita a vida financeira Visita o olhar dos teus filhos Sobre todos os problemas que eles enfrentam Porque Deus, nós sabemos que o Senhor Está no controle de todas as coisas Sim, Pai querido, Deus amado Nós sabemos que é teu o controle absoluto de tudo E que nada foge ao teu querer O Senhor só faz aquilo que lhe apraz Louvamos o teu nome e agradecemos No nome santo daquele que tudo pode Que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém Amém, Jesus, amém Glória a Deus Muito obrigado Compartilhe esta oração, esta mensagem Com pelo menos dez pessoas Faça esse compromisso, vou mandar para dez Vou compartilhar nos meus grupos Compartilhar, mandar para as pessoas Hoje a irmã, você vê que a irmã começou, né? Nós queremos mandar um abraço aqui Para a irmã Diana, seu esposo Manchieta Na cidade de Russas Um abraço também para o irmão Wagner Sua esposa, irmã Amanda Um abraço para todos eles que vieram Não lembro o nome da sogra dele agora Dina É como? Diana Diana, esposa do Manchieta A irmã Diana começou a compartilhar O canal do pastor Chico Chagas A Igreja Pão da Vida E ontem, domingo, ela veio Exatamente com o irmão Wagner A irmã Amanda, que somos casados Vieram com a sua sogra E com o irmão da... É Jéssica, é? De Amanda Diana Angélica Angélica, pronto Angélica, Angélica O irmão de Angélica Angélica, a mãe de Amanda É, a mãe de Amanda Vieram para o culto ontem à noite E foi uma maravilha Nós saímos para lanchar Para conversar E ela falando do trabalho Que ela tinha feito Amando a Vieram Amando a Vieram Angélica e a Chieta E Diana É Deus abençoe vocês aí Em Russas Faça isso também Ajude a obra de Deus E a recompensa é sua Em nome de Jesus Bom dia Com a permissão do Senhor Jesus Daqui a pouco Vamos estar juntos No culto do lado Depois do pastor Gabriel E o bom dia Jesus Fiquem na paz Deus te ama E nós também Segunda-feira abençoada Em nome de Jesus Amém Um abraço carinhoso Muito obrigado É tempo de vencer